Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa aqui pelo Instagram, ao vivo, né? Também a vocês aí no canal de boa no YouTube, né? Sua plataforma titular, a TikTok, ao Kawai, ao Twitter, ao Facebook, aquele abraço. Bom, vamos aí falar umas notinhas básicas da política do cotidiano, né? Nacionalmente aconteceu aí a reunião, a primeira viagem internacional do presidente Lula e onde abriu as portas no seu diálogo para o Mercosul, né? E com isso a gente percebeu, só houve realmente nessa viagem, essa questão de uma nova moeda, não ficou bem claro, mas há uma intenção. De forma que a gente percebeu que o Uruguai quer ser independente, não quer caminhar em bloco para discutir os assuntos com o país do primeiro mundo, que tem aí suas empresas implantadas aí na América do Sul, como a China e países da Europa e realmente o presidente procurou, né? Manter-se com o diálogo aberto para o mundo. A mesma coisa fez com a reunião de governadores de todo o Brasil vieram e desarmou o espírito de todos que a campanha terminou, independente de sigra partidária. Hoje eles precisam governar para seus estados e o presidente para todos e que deixou a porta aberta e o telefone, o gabinete para discutir o país e as suas ações. Claro, nem tudo vai ser possível fazer, mas realmente ele implementa um discurso de alianças, de paz, acabando com o movimento de ódio, que é assim ele falou. E de forma que eu acho importante, sim, o diálogo com o presidente Javier e o que o Brasil precisa avançar em muitos setores. E realmente os governadores estão preocupados com a questão fiscal, sobre as receitas, o que recebeu de herança, enfim. Realmente o diálogo é necessário nesse momento. Eu acho importante, foi importante essa reunião, ainda acompanhando outros ministros e percebi que o país começa a manter nessa reunião uma esperança de um diálogo mais concentrado entre o Brasil e desses índices, né? Esses débitos que tem do físico, do PIB, melhorar tudo isso para que o país comece a crescer, gerando emprego e renda, melhorar a educação, essa questão dos indígenas. Muitas pautas importantes precisam ser discutidas. Voltando agora aqui para o Maranhão, a gente sofre nesse período por conta das enchentes, das chuvas, né? Que é o período dela, que aqui é inverno, por sul é verão. E de forma que a gente tem passado aí por perrengues essas inundações. Eu percebo também que já muita gente já com o olho nas prefeituras em 2024 com a questão da substituição dos seus alboses, né? Eu acho que, principalmente em São Luís. São Luís, a gente viu aí agora, né? Uma manifestação da senadora Elisiane Gama, que sai do Cidadania e ingressa no PSD, onde está o prefeito atual prefeição Luís, Eduardo Braz. Isso é, assim, não entendi muito, mas é uma articulação do próprio ministro da Justiça, ex-governador Flávio Dino, onde estão visando aí mais um embate forte em 2024 para a sucessão do então prefeito Eduardo Braz. E o opositor dele, Duarte Júnior, avança com o apoio do governador. Tem também o Paulo Vítor, o vereador Paulo Vítor, Pedro Lucas Fernandes, e entre outros postulantes ao cargo. De forma que a disputa vai ganhando força. E o que a gente veio aqui conversar a respeito disso é o seguinte, entra mais um debate sobre essa questão, sucessão aí da prefeitura, do prefeito, mas a gente entra prefeito e sai prefeito, os problemas são os mesmos. Os problemas de infraestrutura, por exemplo, foi aprovado aí 4 bilhões, mais de 4 bilhões aí para o orçamento de 2023 para a prefeitura em São Luís, porque não tinha um bilhão para investimento em galerias, limpeza de galerias, estrutura no subterrâneo dessa cidade. Olha, foi feito por alguns pontos que eu queria destacar importantes, como, por exemplo, existe em São Luís, precisa também ter investimento em modernidade, como foi feito aí na Rua Grande, tirou posteamento, botou poste subterrâneo, com eliminação subterrânea. Então, precisa evoluir. E de forma que aqui ainda continuam com os mesmos problemas clônicos, como a fila na marcação de consulta, como a questão do transporte, precisando de transporte, qualidade de massa, até mesmo porque não projetar metrô, VLT, enfim, entra e sai prefeito com as mesmas coisas. Ah, fiz a praça, fiz isso, fiz aquilo, mas a população sofre com essas pessoas também, que moram em área de risco, porque ainda não foi resolvido, e de forma que a gente só lamenta que o debate deveria ser para melhorar a vida da população. Me agravidou muito a questão do, então, prefiro Eduardo Bras, procurar o governador, ver parcerias, não somente para a questão do carnaval, que é muito importante a cultura, é claro, gera divisas, gera emprego, gera renda, mas ver o bem-estar da população em todo sentido. Ainda o problema clônico entre eles é a questão da escola comunitária, que existe bastante isso aí, porque o município não consegue ofertar mais escola fundamental, muitos alunos ainda fora da sala de aula, muitas crianças fora da sala de aula, e isso é muito grave. Então, são índices alarmantes que a cidade passa, e não é só a discussão de entrar ou sair prefeito, eu sou melhor, sou isso ou aquilo. O importante é focar na reconstrução dessa cidade linda e maravilhosa. Teve o plano diretor aí, votado, apresentado em audiência com várias autoridades, na Câmara Municipal, uma comissão do plano diretor, cabeçando pelo Vera Duarte de Ogum, e foi muito proveitoso, nós discutimos vários pontos, e isso espero que o prefeito tome como base e ajude aí a população a ver esses pontos, melhorar esses pontos críticos que tem a cidade. informa, gente, que a gente analisa, observa, vive a cidade, sabe que a cidade precisa de grande investimento, o problema crônico é a questão do esgotamento, a questão da poluição das praias, tudo isso. Então, 4 bilhões e 300 milhões, e as coisas não andam como se deveria. deveria ter um conjunto de ações de parceria entre governo, iniciativa privada, para ajudar a cidade, em poucos tempos, sair dessa mesmice, dos mesmos problemas crônico que a cidade cotidianamente apresenta. Certo, essas são as notinhas que a gente destaca nessa semana, da semana que avança para o final de janeiro, entrada de fevereiro, e é o que a gente viu durante a semana política. E a gente precisa estar cobrando, estar insistindo, mais atenção às pessoas, mais atenção à nossa cidade. Você tem uma ideia, está migrando muitas pessoas jovens à procura de emprego na cidade, a cidade está enchendo, e o transporte está ficando um caos. E de forma que a gente pede que a nossa autoridade governadora reassume, reassume o cargo, e realmente deve ter um planejamento a todos os municípios, ter empresas na reunião com o presidente Lula, e com certeza está organizando, uma máquina para agir, e espero que haja com força, e que a gente consiga respirar de todas essas mazelas que a gente passa durante o período chuvoso, e diminua esses índices difíceis que a gente passa no dia a dia. Obrigado a todos que estiveram por aqui, voltamos a qualquer momento, forte abraço! E aí